Ele não pode negar a si mesmo Se Ele prometeu descansar, vai se cumprir E quando se sentir só, lembra que Jesus falou Estarei com você todos os dias Deus não te abandonou, nem te abandonará Não te deixa, nem jamais te deixará Passarão os céus e a terra, mas Sua palavra se cumprirá Deus não te abandona, nem te abandonará Não te deixa, nem jamais te deixará Passarão os céus e a terra, mas Suas promessas Em minha vida se cumprirá Eu sei, eu sei Ele não pode negar a si mesmo Ele é Deus, Sua palavra não volta vazia Se Ele prometeu descansar, vai se cumprir E quando se sentir só, lembra que Jesus falou Estarei com você todos os dias Deus não te abandona, nem te abandonará Deus não te abandonará Não te deixa, nem jamais te deixará Passarão os céus e a terra Mas Suas promessas Em minha vida se cumprirá Eu bebi Pode amar e se esquecendo um filho que ainda mamam Deus jamais esquece de um filho seu Pode amar e se esquecendo um filho que ainda mama O Seu nome está na palma da mão de Deus Porta a mão se esquecer do filho que ainda ama Deus jamais esquece de um filho seu Porta a mão se esquecer do filho que ainda ama O Seu nome está na palma da mão de Deus Ele te amará e alguém te abandonará Não te deixe nem jamais te deixará Deus não te abandona nem te abandonará Não te deixe nem jamais te deixará Passarão os céus e até mais uma palavra em minha vida Deus não te abandona nem te abandonará Não te deixe nem jamais te deixará Passarão os céus e até mais suas promessas Em minha vida se cumprirão Se cumprirão